Elvis Mendes será presidente do Goiás um dia. Essa foi a declaração do presidente atual do Goiás, o Paulo Rogério Pinheiro. No vídeo de hoje, quero comentar sobre essa frase, no mínimo inusitada, curiosa em uma entrevista neste último final de semana. Será que existe essa possibilidade do Elvis deixar a parecidência? Até quando vai o seu mandato como presidente do Camaleão nessas próximas temporadas? Além disso, quero falar também sobre um meio atacante, destaque do Goiás na Copa São Paulo, que possivelmente não continuará no Verdão para a sequência do ano. Existem, sim, alguns interesses de outras equipes da Série C do Campeonato Brasileiro nesse jogador. Quero conversar também com vocês sobre uma indicação de um meia que passou aqui com a grande expectativa, mas que não rendeu tanto assim e agora vem jogando muita bola, não só nos Estados Unidos, mas também nas últimas temporadas, que é o João Paulo. Você lembra dele? Aquele cabeludinho, barbudo, passou também no Botafogo, o Atlético-ONN, revelado no Internacional. Seu contrato está próximo do fim. Na minha visão, poderia ser uma baita aquisição pelo lado do Goiás. Esses serão os três principais assuntos que quero conversar com vocês aqui no nosso vídeo de hoje. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, também se inscrever aqui em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Também compartilha o nosso conteúdo, se inscreve no nosso canal de cortes para ajudar a gente a chegar nessa marca de mil inscritos por lá, que já está bem próximo, fechado? Outro recado que eu quero passar para vocês é do nosso apoiador aqui do canal, o Brasil Lava Rápido, para você dar aquela ducha rápida aí no seu veículo, nesse comecinho de semana, por apenas R$11,00. Isso mesmo, veículos de pequeno portes por apenas R$11,00 lá no Brasil Lava Rápido. Sendo cinco unidades espalhadas por Goiânia e também Aparecida, sendo três delas apenas na Avenida Rio Verde. Você encontrando várias alternativas para o seu veículo, como por exemplo, polimento cristalizado, limpeza de estofados, limpeza de ar-condicionado e muito mais. Você encontra lá no Brasil Lava Rápido, nosso apoiador aqui do canal. Eu vou deixar o link do Instagram deles, para você conferir mais informações, fotos, vídeos também, para você conferir ali como pode ficar o seu veículo limpinho com o pessoal. O link aqui embaixo também, no primeiro comentário fixado, nosso apoiador, o Brasil Lava Rápido. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre uma informação exclusiva aqui do Goiás News, que o meio atacante, Alain, pode ser que não continue no verão para a sequência da temporada. Quero trazer um pouco mais de detalhes a respeito desse assunto. O Alain, ou Alain, é aquele que surgiu muito bem nas categorias de base do Verdão já no ano passado. Ele fez uma baita disputa do Campeonato Paulista, com a camisa do Santo André, foram seis partidas e dois gols marcados. Foi contratado para a reta final daquela temporada, na disputa da Copa Goiás, e também participou de um jogo já, no elenco de cima, que foi no segundo tempo, daquela partida contra o Real Noroeste na Copa Verde do ano passado. Nessa temporada de 2023, teve um grande destaque, principalmente nos cinco, seis primeiros, cinco jogos iniciais do Goiás na disputa da Copinha, na fase de grupos e também nas duas fases seguintes, fez bons jogos com sete partidas no total, um gol marcado e outras duas assistências. Acabou caindo um pouco de rendimento, muito por conta também da parte física. O Cauã conseguiu também impor o seu estilo de jogo semelhante ao que vinha fazendo o Balan dentro de campo, o que conseguiu dar aquele mesmo ritmo para o técnico Mar Henrique até as semifinais da disputa da Copa São Paulo. Em entrevista do meu parceiro lá, o Eduardo Pinheiro, se eu não estiver enganado, foi no Sintonia Esmeraldina, aqui no YouTube, muito obrigado a rapaziada também. Eles garantiram que, em uma conversa com o Eduardo Pinheiro, caso ele não fosse aproveitado no elenco de cima agora no Goiás, seria repassado a outro clube da Série B ou Série C do Campeonato Brasileiro. Já que o Alain era o único jogador que estourava já a idade dos 20 anos e não podia continuar mais nas categorias de base, tendo que ser utilizado, obviamente, no elenco de cima. O técnico Guto Ferreira vem dando várias chances para os garotos da base. O Ender, o Vitinho, o próprio Cauã também conseguiram uma boa sequência como titular. O Diego, lateral direito também na disputa da Copinha. Entretanto, o Alain já ficou em duas partidas no banco de reservas. Contra o Iumas, lá no dia 1º de fevereiro, e também contra o Grêmio Anápolis, a vitória na Serrinha por 3x0. Mas não participou. Eu entrei em contato também com o Eduardo Pinheiro, que me atendeu gentilmente nesta manhã da segunda-feira. Muito obrigado. Ele garantiu que o Alain não vem sendo utilizado, muito por conta da parte técnica mesmo, uma escolha do Guto Ferreira. Não está lesionado ou algo nesse sentido, apenas uma escolha do treinador do Goiás, que venderam uma sequência para um time base, até agora, essa reta final do ano. Pode ser que tenha algumas chances também no jogo contra o Morrinhos e o Eduardo Pinheiro também garantindo que existem interesses, algumas sondagens de equipes da Série C do Campeonato Brasileiro em contar com o futebol do meio atacante. Só há 20 anos de idade, o seu contrato com o Goiás vai até 2024. Tem até que confirmar quando que é isso, se é até abril ou até dezembro de 2024. Mas é um contrato longo, até relativamente seguro, com o maior do Centro-Oeste. Como ele não vem sendo aproveitado, a gente pode imaginar o Alain sendo repassado a um outro clube aqui do futebol brasileiro nesse segundo semestre. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários também sobre o Alain Stense, brasileiro, tem cidadania alemã também. Se você gostaria de ver ele com mais rodagem dentro do elenco de cima, aquele clássico camisa 10, pega muito bem na bola, chutes de longa distância, também bons passes em profundidade, escanteios, faltos e muito mais. Quero saber a sua avaliação. Pode pintar aí também no clube da Série C do Campeonato Brasileiro de 2023. Bora da sequência do nosso vídeo hoje para falar sobre essa história do Elvis Mendes, novo presidente do Goiás. Tudo isso começou, obviamente, a direção do Goiás vai ter uma reformulação muito grande. O Paulo Rogério Pinheiro já falou sobre diversos assuntos nesse sentido. O próprio Edmilho garantiu, por exemplo, que o Alain Menezes não vai ficar no Goiás no final do ano. Tem um outro projeto dentro do futebol que ele precisa ganhar dinheiro, já que os dirigentes do Goiás não são remunerados por conta do estatuto. E também o mandato do Paulo Rogério Pinheiro já se encerra agora em dezembro de 2023 e não permite uma reeleição. Dessa forma, teremos remunança no presidente, no departamento de futebol, de contratações em geral. Além disso, do próprio Eduardo Pinheiro, o Dudu, que vem fazendo um baita trabalho nas categorias de base. Segundo o Paulo Rogério, já tem aí também outras propostas de equipes da Série A do Brasileirão. Só não vai liberar ele agora, muito por conta também de terminar essa temporada de 2023 à frente do Verdão. E essa grande reformulação passa também no surgimento de outros nomes. O Paulo Rogério deu uma entrevista bacana ao pessoal da Rádio Band News de Goiânia na última sexta-feira. Ele garantiu o seguinte em relação ao novo comandante do Goiás. Abre aspas. O Elvis é um grande amigo meu. Tem um carinho gigante e o Elvis já está contratado. Depois que acabar a parecidência, o Camaleão já perdeu ele. Nem que seja a porteira do Goiás, ele vai ser presidente um dia do Goiás, eu acho, viu? Fecha aspas. O que garantiu o Paulo Rogério Pinho nesse tom meio descontraído, mas ao sugerir, se não me engano, foi uma pergunta do André Rodrigues. Se esse perfil meio que de um cara empresário, bem sucedido também nos seus negócios, que tem essa boa participação, ligação no meio do futebol, poderia ser um bom nome, uma boa característica, um perfil para assumir o comando do Goiás. Vale lembrar também essa mesma característica que é, obviamente, presente do Paulo Rogério Pinho. Garantiu nesse nome que agrada sim a direção do Verdão, que é o Elvis Mendes. Eu não acho que ele vai seguir, por exemplo, uma carreira no futebol, já que, por exemplo, vou até deixar aqui um pouco mais de informações a respeito desse lado da parecidência. Ele foi aclamado como presidente ainda lá na temporada de 2019, participou 2019, 20 e 21. Foi reeleito, aclamado ali presidente também por mais três anos. 2022, 23 e vai até o final de 2024, como presidente do Camaleão. Ele já era ali uma pessoa importante, um patrocinador também por conta da Center Piso, uma empresa muito legal, muito bacana e séria, dentro aqui de Goiás, ótimas referências da Center Piso. E ele, nesse meio do futebol, dando essa crescente parecidência, ganhando a Série D do Campeonato Brasileiro, sempre com boas campanhas no estadual e chegando agora para o seu segundo ano consecutivo na Série C, quase que sobe para a Série B no ano passado. Segundo aí o dirigente, ele não tinha o interesse, a intenção de concorrer pelo pleito lá na temporada de 2021, entretanto, por conta dos apoiadores do time, a cidade é parecida de Goiânia, acabou dando sequência nesse seu trabalho. Abre aças. A aclamação de meu nome vem para demonstrar que a grande maioria do conselho reconheceu o nosso trabalho, mas o mais importante de tudo isso é que nosso trabalho foi reconhecido pelos verdadeiros, donos da parecidência, que são os torcedores, os patrocinadores e apoiadores do projeto que foram unânimes em nos dar, é, apoiar e por isso eu mudei de ideia e recoloquei meu nome para essa eleição. Fizemos um trabalho sério e transparente aos olhos de todos e isso nos dá mais força para seguir em frente. Fecha aspas, né, o que disse o Elvis Mendes quando ele foi aclamado presidente da parecidência. Esse medo do futebol é realmente muito cruel, né, principalmente quando o cara já tem ali, já passou por todos os perrengues, você tem uma empresa grande, é algo muito delicado, já passa por isso. Quando começa a ter uma vida mais tranquila, se envolve no futebol, na hora que está ganhando é tudo muito bom, mas na hora dos momentos mais difíceis, principalmente nesse eventual salto de parecidência para Goiás, o cara tem que querer muito. E segundo o Paulo Rogério Pinheiro, o Elvis Mendes, né, é sim torcedor do Goiás. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essa entrevista no mínimo reveladora, né, do Paulo Rogério Pinheiro lá na Rádio Band News na última sexta-feira, garantindo que o Elvis, né, vai sim ser presidente do Goiás um dia. Quero saber a sua avaliação, né, sobre essa história. Infelizmente, uma grande reformulação da diretoria no final. Encerrando aqui o nosso vídeo, quero fazer uma indicação de um bom meio atacante que está à disposição do mercado da bola a partir do mês de junho, que é o João Paulo. Aquele mesmo que passou aqui no Goiás muito discreto, né, na temporada de 2014, atualmente vem jogando no Seattle Soldiers. Essa equipe tradicional dentro do futebol dos Estados Unidos, inclusive foi campeão da Libertadores deles, lá na América do Norte, na temporada passada, tanto é que disputou o Mundial de Clubes nessa edição de 2023, e o João Paulo, retornando de lesão, voltou a atuar pela equipe, onde ele tem um carinho enorme, né, não só da diretoria, mas principalmente dos torcedores. Participou de 22 minutos em um jogo contra o Auali, né, ainda no dia 4 de fevereiro, nesta atual temporada. O João Paulo, né, que tem contrato lá nos Estados Unidos até dezembro de 2023. Dessa forma, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe, né, do futebol mundial a partir do dia 1º de julho. Então, essa informação aí sobre o João Paulo, jogador muito interessante, um camisa 10 clássico, né, com boa partida na bola de longa distância, visão de jogo, cobranças de bolas paradas também, pênaltis, escanteios, faltas de longa distância, cruzamentos, né, dentro da grande área. É um cara muito bom de bola, infelizmente, aqui no Goiás, acabou não vingando como a gente imaginava. Vai lembrar um pouco mais sobre a carreira do João Paulo, ele que foi para os Estados Unidos em 2020, no Seattle, o Sodres foi adquirido por mais ou menos 6 milhões e 300 mil reais juntamente ao Botafogo. Fez 4 gols e 4 assistências no seu primeiro ano, a melhor temporada em 2021, com 35 atuações, 3 gols marcados e 8 assistências. Como eu falei para vocês, em 2022, teve uma grave lesão, tanto é que ele só participou de 12 partidas e agora retornou aos gramados nessa edição de 2023. Pelo Goiás, ele que começou muito bem no Internacional, nas categorias de base, teve ele apenas um total, 18 mais 22, então vai dar 40 jogos no total, no elenco principal do Internacional e foi repassado ao Atlético Goianiense, onde na Série B do Campeonato Brasileiro de 2013, jogou muita bola no ano em geral, 6 gols marcados em 48 jogos. Foi contratado para o Goiás e uma negociação pelo menos, no mínimo polêmica, saindo de um rival para o outro, ainda emprestado pelo Internacional, onde não foi tão bem, foram 40, perdão, em 2014, 13 jogos no total, Pedro Verdão não conseguiu marcar nenhum gol e também nenhuma assistência. Até os seus números na Série A do Campeonato Brasileiro, que foi a sua primeira divisão, jogou a NEM por um clube dentro do país, 5 partidas apenas, sendo duas delas como titular. Teve uma média de apenas 30 minutos dentro de campo, daquele meio de campo que era até legal dentro do Goiás, o Davi, tinha o Amaral, também foi o último ano dele ali com o Goiás, mas acho que tinha espaço, se fosse aquele mesmo João Paulo, não só do Atlético, mas também do que ele provou na sequência da sua carreira. Dá para dizer que o único time que ele não jogou bem foi justamente o Goiás. No ano de 2015, foi muito bem no Santa Cruz, na sua primeira temporada, 45 partidas e 3 gols marcados, conseguiu o acesso da Série B para a Série A e na primeira divisão jogando muita bola também, com 60 partidas no ano e 3 bolas da rede. No Botafogo, mais 3 temporadas, todas elas muito bem sucedidas, teve uma grave lesão também em 2018, antes de ser negociado lá nos Estados Unidos. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre esse bom jogador, que é o João Paulo, essa passagem também no Goiás. Se a diretoria está disposta a fazer um bom investimento em um Camisa 10 nesse começo de ano, pode sim ser uma baita opção, possivelmente deve ganhar no mínimo ali uns 250, 300 mil reais mensais tranquilamente e tem esse contrato em vigor até o final da temporada. Mesmo assim, uma boa, uma passagem discreta aqui no Goiás, mas no geral, dentro do futebol brasileiro, é sim um jogador muito interessante e que se destacaria por aqui. Quero saber a sua opinião do João Paulo atual e aquele que passou no Goiás também em 2014, que não atendeu as expectativas da torcida esmeraldina. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar seu like, também se inscrever aqui em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Na tela final, a análise da vitória por 2x0 contra o Goiânia, o Vitor Cantillo também que entrou na mira do Goiás, pelo menos é o que garantiu o site torcedores.com e o link do nosso apoiador aqui do canal, o Brasil Lava Rápido no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. meus caros esmeraldinos. Valeu galera!